Boa noite a todos, eu sou Cláudio Araújo, coach e terapeuta transpessoal e essa noite, nesta live, eu vou conversar um pouquinho sobre o tema flexibilidade e controle. E eu preparei aqui alguns destaques dentro desse tema para conversar. É lógico que é um tema muito abrangente, não dá para a gente falar de tudo em uma hora, mas dá para dar uma pincelada e depois a gente vai discutindo esse tema com vocês que estão presentes aqui na live, seja através do chat ou quem quiser aparecer aqui para fazer perguntas ou colocar suas opiniões, será sempre muito bem-vindo. Bem, esse tema foi sugerido na enquete que eu fiz pelo Instagram e eu sempre faço essa enquete na véspera, perguntando para as pessoas sobre o que elas gostariam de conversar para que a gente possa estar sempre falando sobre o assunto do momento. E também que eu fico com o desafio, que às vezes me colocam temas que são complicadinhos de abordar. E eu acho que controle é um desses temas que eu considero complicado de abordar, porque as pessoas gostam de estar no controle, mas nem sempre as pessoas estão no controle. Tem uma história que aconteceu comigo quando eu era adolescente, eu estava passando por algumas dificuldades e eu procurei o padre da paróquia aqui da igreja e para pedir uma orientação, basicamente fui lá para me confessar, naquela época eu realmente era super católico e seguia todos os preceitos como alguém que se diz católico tem que seguir. Bem, e lá na nossa paróquia aqui tinha dois padres, tinha o padre Bonzinho e tinha o vigário que era o padre rígido, controlador, ele tinha formação e administração de empresas, então eu queria que tudo estivesse na mão dele, debaixo do controle dele. Só que eu não consegui falar com o padre Bonzinho, que ele não estava na paróquia naquele dia e tive que ir me confessar com o padre controlador, o chefão de tudo. E eu fui lá muito sem jeito e contei a história para ele e eu me surpreendi muito com a forma como ele abordou. E ele me contou uma historinha, uma metáfora e que até hoje, quando eu tenho alguma questão para resolver, eu me lembro dessa história porque fez muita diferença para mim naquele momento. Não importa o pecado que eu fui confessar, isso não é da conta de vocês não, mas a história eu acho que serve para todo mundo. E ele disse assim, imagine que você tem um cachorro bravo e quando você tenta controlar, segurar esse cachorro bravo, o que ele vai tentar fazer é te morder, porque ele está tentando se defender, está tentando se proteger. Mas se você deixar ele quieto em um canto e parar de dar atenção para ele, ele vai acalmar, vai parar de latir e eventualmente você até vai conseguir brincar com esse cachorro. E eu fiquei com aquilo na cabeça desde a minha adolescência até hoje. Quando eu estava estudando o PNL, e a gente estava estudando os fundamentos da PNL, entre os tantos, nossa, é uma, mais de dezenas, dezenas de fundamentos que regem o complexo da PNL, teve um fundamento que deu muita discussão dentro da sala de aula, que diz que a parte mais flexível é a parte que controla o sistema. E é muito difícil explicar para as pessoas que é a parte flexível que controla. Eu gosto de uma outra metáfora que é a comparação do eucalipto com o bambu. Então você tem lá uma grande plantação de eucalipto e tem uma tempestade muito forte. E muitos desses eucaliptos vão quebrar com o vento. Na fazenda ao lado tem uma plantação de bambu. E nenhum bambu vai quebrar com o vento, porque o vento vai fazer com que ele se dobre, mas quando o vento passar ele volta para a posição que ele estava. Então por ser flexível ele não se quebrou. Ele apenas dobrou o tanto que era necessário para suportar o vento. Daí tem uma pergunta que a gente faz. Por que nós temos tanto a necessidade de controlar tudo? Por que a gente acha que pode controlar tudo? Por que a gente quer controlar tudo? Eu fiz algumas reflexões que eu vou compartilhar com vocês. Primeiro que a ideia de controle é uma grande ilusão. A gente não controla tudo. A gente tem a ilusão de que está controlando. Então as pessoas elas acham que elas podem controlar as situações. Na verdade não podemos, porque as situações dependem da interação com outras pessoas que também tem livre-arbítrio, tem vontade própria e tem opinião sobre a sua forma de reagir. Então nós não podemos controlar as situações que são provocadas, especialmente quando tem outras pessoas envolvidas. A gente tem a sensação de que pode controlar as pessoas que estão em volta da gente. Que a gente pode controlar os filhos, que pode controlar o companheiro ou a companheira, que a gente pode controlar os funcionários ou o chefe, que a gente pode controlar os clientes ou o mercado. E na verdade toda vez que a gente está falando da inteligência do outro, da capacidade de discernimento de livre-arbítrio do outro, isso foge ao nosso controle. É uma ilusão achar que a gente pode controlar o que os outros pensam. A gente tem a ilusão de que a gente pode controlar os sentimentos. E a primeira coisa para entender isso é compreender o que é sentimento. E uma forma muito simples, talvez até primária de definir o que é sentimento, é dizer que sentimento é o que nós captamos no mundo. As emoções diferentes de sentimentos é o que a gente faz com o que nós captamos no mundo. Então assim, eu não posso controlar o que eu capto no mundo. Eu posso escolher fechar os olhos e não ver o mundo. Mas se eu estou de olhos abertos, eu estou captando informação do mundo. Se eu estou com os ouvidos antenados, eu estou captando informação do mundo. E eu não tenho controle sobre isso. Eu tenho controle sobre querer estar naquele ambiente ou não querer estar naquele ambiente. Eu tenho controle pelo canal de TV que eu assisto, eu tenho controle pela música que eu ouço, pelo tipo de informação que eu quero receber. Mas uma vez que eu me disponho a receber essa informação, eu não tenho controle sobre a informação que vai entrar. Mas eu posso controlar o que eu vou fazer com ela. E esses dois níveis de controle nós temos que entender. O que entra, eu tenho controle quase nenhum. Eu posso até selecionar. Mas feita a seleção, a informação que entra, ela foge do meu controle. A emoção, ou seja, o que eu vou fazer com essa informação que entra, essa eu posso decidir sobre ela. Porque está interno. Está dentro de mim. A emoção, ela está dentro de mim. E o sentimento, ele está vindo de fora. Um dos segredos para a gente controlar a emoção, já pensando em uma utilidade prática dessa fala toda, é que quando você recebe a informação, ou seja, quando você cata a informação que vem de fora, que é o sentimento, você pode perguntar internamente o que esse sentimento está tentando me dizer. Quando a gente faz essa pergunta, a gente abre a mente da gente para todas as possibilidades que estão por trás daquela informação que entra. E quando você abre a mente para esse universo de possibilidades, você não está controlando, você está estabelecendo uma relação com a informação que entra. Outra forma de você controlar a emoção que vai ser gerada por um sentimento é você se perguntar, a quem pertence esse sentimento? O quanto essa informação que está entrando diz respeito a mim? Uma situação muito curiosa disso é a ideia da fofoca. Quando você para na portaria do prédio, o porteiro vem e fala, você está sabendo o que aconteceu lá no apartamento 22? E daí você olha para ele e fala, mas isso me interessa? Isso muda a minha vida? Tem alguma coisa que eu possa fazer por alguém que está lá no apartamento 22? Isso interessa a você? Muda a sua vida? Você precisa de alguma orientação acerca disso? Se a resposta é sempre não, se isso não vai mudar a minha vida, não vai mudar a vida de quem está lá no apartamento 22, não vai mudar a vida do porteiro, talvez eu não queira receber essa informação. Talvez não seja conveniente para mim, porque essa informação não me pertence. E saber reconhecer que algumas coisas que captamos no mundo não pertencem a gente é uma forma de não gerar a emoção que aquela informação vai gerar. Isso não significa ser alienado, isso significa que você tem poder de escolhas. Tudo bem, poder de escolhas é uma forma de controlar, mas, à medida que a gente for conversando, a gente vai entender que existem maneiras mais interessantes para se chegar no controle de uma situação. Ainda continuando sobre a ilusão de controle, a ideia de controle, ela traz alguns perigos. Eu encontrei quatro perigos gigantescos sobre a ideia de controle. O primeiro perigo é a prepotência. Quando a pessoa acha que pode controlar tudo, ela começa a se achar super poderosa. E não é um poder sadio, porque a ideia da prepotência, a ideia de você achar que vai estar acima das situações, pode fazer com que você não veja as pessoas que estão ao seu redor. O segundo perigo do controle é a arrogância. Você vai começar a se achar melhor que os outros. E quando você se acha melhor que os outros, a opinião dos outros deixa de fazer diferença para você, porque você vai achar que você está sempre certo. A outra questão é que quando você soma esses dois elementos, você vai ter a ditadura. Quando eu falo de ditadura, eu não estou falando só de governos, não. Porque existe ditadura dentro das relações. O marido, o pai, a mãe, a avó. Existe ditadura dentro das empresas. O chefe controlador, o proprietário controlador, que não escuta ninguém, ninguém está certo. Só ele está certo. E o resultado final do excesso de controle é justamente a perda de controle. Maridos que tentam controlar demais as suas esposas acabam perdendo suas esposas. Esposas que tentam controlar demais os seus maridos acabam perdendo seus maridos. Uma mãe que tenta controlar demais os seus filhos, o resultado é que um dia esse filho sai de casa e não vem visitar ela nem no dia do aniversário. Porque quando você se sente subjugado no controle de alguém, no primeiro momento que você tem a oportunidade de sair e você utiliza essa oportunidade, você não quer mais voltar. Porque você não quer mais viver aquela situação da ditadura que aquele comportamento controlador te impôs. E isso pode gerar mágoas que são muito difíceis de resolver. Vai anos de terapia para as pessoas conseguirem resolver isso. Outra coisa importante que está ligado à ideia de controle é a questão do poder. O controlador, ele acha que ele tem poder sobre tudo. O controlador, ele acha que ele realmente consegue manipular as coisas. E por que o poder, ele é tão interessante? O poder, ele é muito atrativo. O poder, ele gera dopamina. Ele faz a pessoa se sentir maior do que ela é realmente. Agora, o principal que está por trás do poder é que ele esconde a fragilidade. E ele esconde os nossos medos. Então, as pessoas que são excessivamente controladoras, provavelmente, elas têm muitos medos. Por exemplo, a mãe controladora tem medo de perder o filho. O marido controlador tem medo de perder a esposa. O chefe controlador, ele tem medo de perder o funcionário dele. Então, a ideia do controle e desse poder que o controle está associado, ele vai justamente tentar esconder os medos que temos de perder aquela pessoa ou aquela situação na qual a gente está tentando controlar. E ele vai esconder as nossas fragilidades. E a principal fragilidade é a nossa, talvez até a nossa incapacidade de lidar com as situações. Então, quando a gente não sabe como lidar com as situações, a gente tenta controlar a situação à força. Eu volto na história do cachorro bravo. O cachorro está latindo, ele está ameaçando e eu acho que eu posso pegar uma vara e bater nele, eu acho que eu posso tocar ele numa corrente, só que se eu não tiver o jeito certo de me comunicar com o cachorro, ele vai me morder. E isso vai acontecer em todas as relações. Quando eu não sei me comunicar com aquela relação, essa relação ou ela vai quebrar ou ela vai se tornar agressiva. Tanto da parte daquele que está controlando, quanto da parte daquele que está sendo controlado. Outra questão ligada a essa ilusão do controle é que ninguém gosta de se sentir frágil na frente dos outros. Então, as pessoas acham que se eu não mantiver o controle da situação, eu vou parecer frágil. E a fragilidade é confundida com fraqueza. Isso que é uma pena, porque as pessoas misturam as ideias. Fraco não é necessariamente frágil. Ou melhor, frágil não é necessariamente fraco. A fragilidade é mais conceitual, ela não se refere a quanta força, quanta energia você tem em alguma coisa. Ela se refere a um tipo de delicadeza, a um tipo de sensibilidade. Então, eu poderia fazer uma comparação. Se eu pegar uma taça de cristal, ela é frágil, porque se eu apertar ela na mão, ela quebra. E ela é fraca, porque ela não resiste a essa força. Mas se eu não ultrapassar a quantidade de energia que ela pode exportar, ela tem uma beleza. Ela tem o brilho, a transparência. E o que dá a beleza dela, o que dá o brilho, a transparência, é justamente a fragilidade dela. Por outro lado, se eu pegar um aparelho eletrônico, por exemplo, como um celular, ele é frágil. Ele realmente é frágil. Se você deixar cair no chão, ele quebra. É fácil de ser roubado, é fácil de perder, é fácil de quebrar. Mas ele é forte quando você se refere à quantidade de coisas que ele pode fazer. Quando você pensa em tudo que você consegue fazer hoje com um smartphone. Uma outra comparação, onde frágil e fraco não são a mesma coisa. É a ideia de uma criança, um recém-nascido. Ele é frágil, porque ele precisa de cuidados. Mas ele não é fraco. Por que uma criança não é fraca? Porque ela consegue resistir o primeiro ano de vida, onde todo e qualquer tipo de bactéria ou vírus pode fazer mal pra ela. E ela ultrapassa esse período. Ela consegue construir as resistências internas pra superar essas bactérias. Ela consegue resistir os primeiros anos de vida, onde ela não tem conhecimento da linguagem. Ela não tem conhecimento dos sentimentos. Não sabe o que fazer com isso. Não sabe o que fazer com os sentimentos. Não tem conhecimento das emoções. Ela está aprendendo a interagir com o mundo. Então ela é sempre frágil, mas ela é sempre forte, porque ela consegue aprender com o que está ao redor dela. E isso faz com que ela seja cada vez melhor e cada vez mais forte e menos frágil. Inclusive menos frágil. Outra questão ligada ao controlador é o conceito de ter razão. As pessoas têm dificuldade em não ter razão. Elas têm uma necessidade incrível de estar certo em tudo que elas estão falando. E isso é quase um vício. Eu, por exemplo, poderia estar conversando com vocês aqui e falar que eu estou absolutamente certo. E o que eu tenho a dizer sobre o que eu estou dizendo aqui é que esta é uma opinião. Eu não necessariamente estou certo sobre o que eu estou falando. Essa é uma opinião. Então é baseado nas minhas experiências, é baseado nos meus estudos, é baseado nos livros que eu li, nas coisas que eu vivi. Mas é uma opinião. Não é necessariamente a razão. Só que a maioria das pessoas tem uma incrível necessidade de ter razão. Elas têm uma incrível necessidade de estar certo. Elas têm dificuldade de dizer que talvez o outro tenha razão. Talvez o outro esteja certo sobre aquele aspecto. Talvez o outro tenha um ponto de vista diferente sobre aquele aspecto. Outra coisa é o sentimento de superioridade. Mas se o outro estiver certo, então o outro é melhor do que eu? Ah, não pode. Ah, não pode minha mulher estar certa e eu estar errado. Não pode meu marido estar certo e eu estar errado. Não pode o meu chefe estar certo e eu estar errado. Não pode o meu pai estar certo e eu estar errado. A gente vai ver entre adolescentes e os pais, o adolescente olhar para o pai. Não, o pai está sempre errado. E o pai olhar para o adolescente e falar, não, meu filho está sempre errado. Porque eu vivi mais que ele, eu sei mais coisas que ele. Tá, você sabe mais coisas que ele, mas você não sabe as coisas que ele sabe. E o adolescente precisa reconhecer que o pai sabe mais coisas que você. Mas não sabe as coisas que você sabe. Mas sabe outras coisas, tem outras experiências. Se os dois lados forem capazes de não serem superiores um ao outro, você tem o que eu chamo de diálogo. Então, um adolescente pode conversar com o seu pai e com a sua mãe e aprender com as experiências dele. E um pai e uma mãe podem conversar com o seu filho adolescente e aprender com o universo dele. Que é novo para ele. É novo tanto para o adolescente, que nunca viveu aquilo, quanto é novo para o pai, que não viveu as coisas que o adolescente está vivendo. E a mesma coisa vale entre casais, a mesma coisa vale dentro de uma empresa, um funcionário que tem um cargo mais baixo dentro da empresa. Por que ele não pode ter uma opinião clara sobre um assunto? Por que ele não pode ter uma visão que vá modificar a forma de operar daquela empresa e gerar muito mais lucro, muito mais produtividade? Porque só os superiores é que podem emitir opiniões. E a gente vê, empresas que permitem que seus funcionários, desde o cargo mais baixo até as diretorias, possam participar das decisões, possam emitir opiniões, possam dar sugestões, essas empresas tendem a ser melhor, mais bem sucedidas, do que aquelas empresas onde você tem uma hierarquia totalmente vertical. e todo o conhecimento, todas as decisões, vêm simplesmente de cima para baixo. Você vai ver que famílias onde pais e filhos dialogam, conversam e estabelecem juntos as regras da casa, elas também vivem mais em harmonia do que aquelas famílias onde o pai simplesmente determina como as coisas têm que ser. Porque não há discussão, não há compartilhamento de ideias, não há crescimento. Sempre ter razão é uma forma de reforçar o ego. É uma forma de falar, olha, eu estou aqui. Você tem que dar atenção para mim, porque eu sou o importante. Você tira a importância do outro dentro das relações. E é uma forma de você não se submeter ao outro. É uma forma de dizer, não, a opinião do outro não me serve e eu não vou fazer do jeito dele, tem que ser do meu jeito. Bem, até agora eu falei do controle, mas tem a questão da flexibilidade, para dar equilíbrio nessa conversa. O que é a flexibilidade? É a habilidade de você se moldar ao sistema. Então, a parte flexível se molda ao sistema. Voltando à metáfora do eucalipto e do bambuzal, quando vem o vento e o vento gera aquela força, aquela energia, aplica aquela energia sobre as árvores, o bambu se molda àquela energia do vento. E é por isso que ele não se quebra, porque ele é flexível. O eucalipto resiste àquela energia do vento e ele é arrancado ou se parte ao meio devido àquela energia, porque ele não tem essa habilidade de ser flexível. O que é ser flexível? O que é esse se moldar ao sistema? Primeiro que, quando você é capaz de se moldar ao sistema, você tem uma maior chance de aprendizado. Você aprende com as pessoas que estão em volta, você aprende com as situações, você aprende com o sistema. Quando você tem a habilidade de se moldar ao sistema, você se permite ter novas experiências. Você se permite experimentar coisas que não existiam no seu mundo e que aquela outra pessoa pode trazer para o seu mundo. É o caso do adolescente, por exemplo, que apresenta o smartphone para o pai, para a mãe, para o avô. Não existia na época deles. Mas se o adolescente permitir que o pai, a mãe e a avô apresente para ele o bolachão, o disco de vinil, o afita cassete, que já não existe mais no universo do adolescente, o adolescente vai experimentar coisas que são novas para o universo dele. E essa é uma questão interessante que o que é novo e o que é velho depende do universo onde você está. Depende do contexto em que você está. Se eu... Tinha uma época que eu dava aula de fotografia e eu falava sobre o filme fotográfico, as máquinas de filme. E uma boa parte dos alunos que eu tive nunca tinham fotografado com máquinas de filme. Eles não sabiam como que é, como que era um rolo de filme. Então aquilo era novidade para eles, apesar de ser uma peça que já estava praticamente extinta. Recentemente eu me surpreendi com um sobrinho meu que viu uma máquina de escrever e ficou encantado com aquela possibilidade de você colocar o papel, digitar e já sair impresso ali. Aquilo era novidade para ele. Então o novo, ele é novo dependendo do contexto. Ele é novo para quem nunca viu. E quando você tem essa flexibilidade de se permitir o novo, você pode experimentar coisas diferentes. Outro aspecto da flexibilidade é a empatia. Quando você aceita escutar o que o outro tem a dizer, você se torna mais próximo do outro. E o outro, sentindo que você está mais próximo dele, ele fica mais à vontade para dizer aquilo que ele pensa. E outra questão é o não julgamento. Quando você é mais flexível, você é capaz de ouvir o outro e não colocar um adjetivo em cima das palavras dele. Esse julgamento é uma das piores formas de controle que existe. É quando você chega para o seu parceiro, para o seu companheiro, ou para o seu filho, ou para a sua mãe, e você pergunta o que você fez no fim de semana. E daí ele fala, ah, eu fui em uma rave e tomei todas. E daí você fala, ah, você não pode fazer isso. Onde já se viu? No momento que você começa a colocar julgamento sobre o que ele fez, você perde a confiança dele. E ele nunca mais vai te contar. Seu filho nunca mais vai te contar o que ele fez no fim de semana. Ou se a sua mulher foi ao shopping e encontrou um amigo e ela chega, nossa, encontrei com um amigo. E ela fala, ah, mas que isso? Eu não quero que você fique conversando com os outros na rua. Eu falo, sua mulher, mas pode ser o seu marido, pode ser a sua namorada. O que vai acontecer? Da próxima vez ela não vai contar. Porque se você ouve e julga, você não está pronto para ouvir. E a flexibilidade é uma capacidade de você ouvir e não colocar um adjetivo. Não julgar, simplesmente ouvir. E daí perguntar, ah, que legal, como foi? E o que você aprende com isso? Foi bom fazer isso? Não foi bom? É legal? Você me sugere que eu participe disso da próxima vez? Mas é muito difícil, por exemplo, um pai chegar para um filho e falar, olha, me leva na próxima rede. Não sei se isso vai ser possível. Tem um amigo meu, não vou citar nomes, mas certa vez ele disse assim, que se um dia o filho dele quisesse experimentar drogas, ele compraria e experimentaria junto com o filho. Ele alegou assim, eu prefiro que ele experimente junto comigo do que ele experimente na rua. Eu não necessariamente concordo com a abordagem dele, mas é uma forma de ser flexível. É uma forma de dar acesso à informação e restringir o risco que esse adolescente poderia correr. Mas, por outro lado, isso também é uma forma de controlar. Porque vai privar esse adolescente de ter as suas próprias experiências. Longe de eu estar fazendo apologia às drogas, mas é só uma questão de exemplo, porque isso também poderia funcionar em relação à sexualidade. Um outro amigo meu dizia assim, quando minha filha chegar na idade sexual, eu vou comprar camisinha para ela. Nossa, isso é uma forma de ver. Outras pessoas poderiam falar, pelo amor de Deus, eu vou trancar ela dentro de casa. Que seria uma visão super retrógrada. Só que o fato de você trancar o adolescente dentro de casa não impede que ele faça o que ele quer fazer. Porque você não vai poder estar controlando ele o tempo todo. Em algum momento você vai sair para trabalhar e ele vai ficar sozinho. Em algum momento ele vai para a escola e ele vai ficar longe dos seus olhos e vai fazer aquilo que ele quiser fazer. E quando você tenta controlar demais, a curiosidade sobre aquilo que você está tentando protegê-lo vai crescer tanto que ele vai fazer sem ter cuidado e vai fazer sem conversar com você depois. Sem ter coragem de dizer o que aconteceu, se a experiência foi boa, se a experiência foi negativa, se ele precisa de ajuda. Porque quando você coloca o julgamento, ele já está errado simplesmente porque desejou, ele não vai pedir sua ajuda. E isso vai acontecer, eu falo da família, mas isso acontece em todas as relações. Acontece nas relações de amizade. Quando você tem um amigo e você conta um segredo para ele e ele julga, você fala, oh, você fez isso, que coisa feia. Você não vai querer contar outro segredo para ele. Porque quando a gente está se abrindo com alguém, a gente não quer julgamento. Às vezes a gente só quer o ouvido. Às vezes a gente não quer nem mesmo uma opinião. A gente só quer tirar aquilo que está isolado dentro da gente e compartilhar com alguém para ficar mais leve. É simples assim. Aliás, eu acho que esse é um dos princípios da terapia. Quando o cliente chega para a gente e conta uma dificuldade que ele está passando, nem sempre ele está precisando de um conselho sobre aquela dificuldade. Nem sempre ele está querendo mudar de atitude. Nem sempre ele está querendo fazer uma coisa diferente daquilo que ele está fazendo. Talvez ele só queira tornar aquilo mais leve para ele, porque ele quer continuar tendo exatamente aquele comportamento. Mas é difícil ter aquele comportamento se torna pesado para ele. É difícil ele continuar fazendo o que ele faz se aquilo é pesado. Então ele precisa que alguém, que um ouvido que seja capaz de ouvir sem julgamento, possa simplesmente falar, nossa, que legal, me fale mais sobre isso. E ele mesmo vai tirar as conclusões se aquele comportamento é adequado para ele ou não. Então não cabe ao terapeuta, ou ao coach, ou ao orientador fazer julgamentos, mas ouvir e deixar que a pessoa encontre as suas próprias respostas. A ideia de ser flexível, ela também nos dá a possibilidade de acessar novos pontos de vista. Porque aquilo que não está no meu campo de visão, é como se não existisse para mim. Eu não posso ver o que tem na parede atrás de mim, mas quem está sentado à minha frente, pode ver o que está atrás de mim. E quando ela conta a opinião dela sobre o que está atrás de mim, eu passo a ter um ponto de vista que não era visível da posição onde eu estava. Eu aprendi isso fotografando. E eu acho que a fotografia é uma grande metáfora desse conceito de você ter novos pontos de vista sobre as coisas. E de você reenquadrar as coisas. Então, às vezes você quer fotografar uma paisagem, mas tem uma árvore na frente. E eu já vi milhares de fotos que você tem lá na praia com um poste no meio da foto. Eu falo, gente, você dá dois passos para frente e não tem mais o poste na sua frente. Isso é ser flexível. Então, daí você passa a ter a foto da paisagem. Agora, traz isso para a sua vida. Quando você é incapaz de perceber aquilo que você está vivendo por um ponto de vista diferente do seu, e eu não estou falando necessariamente de você pedir a opinião de alguém. Isso é uma das formas. Isso é só uma das maneiras de você ter um ponto de vista. A outra maneira, sim, é muito simples. O que o meu pai pensaria dessa situação? Eu acho que ele não iria gostar. E por que ele não iria gostar? Ah, por causa disso, disso, disso. Tá bom, baseado nessa opinião que eu acho que ele tem sobre o assunto, será que isso que eu estou fazendo é interessante para mim? É interessante eu seguir, eu continuar fazendo isso que eu estou fazendo? Não, talvez isso não seja tão legal. Ah, então eu vou começar a mexer. Entende? Você não precisa necessariamente contar para alguém uma coisa que você está fazendo. A Natália está dizendo aqui, ainda julgam o poste como inflexível. Pois é, esse é um grande exemplo. O poste, ele não vai sair do lugar nunca. Somos nós que temos que sair do lugar. E a gente consegue, o princípio de que a parte flexível controla a parte rígida, a parte controladora, é justamente isso. Se eu saio do lugar, o poste deixa de existir. Então, quando eu dou flexibilidade no sistema, eu acesso novas ideias. Quando eu me pergunto o que o meu companheiro ou companheira vai pensar sobre isso, eu já estou dando flexibilidade. Eu já estou me permitindo acessar a informação de uma maneira diferente. Se eu lidero uma empresa e eu vou tomar uma decisão, e eu começo a me perguntar, mas como que os meus funcionários vão receber essa informação? Eu já vou começar a pensar em formas de tornar aquela decisão ou aquela informação mais palatável para eles. Maneiras melhores de transmitir aquela informação, principalmente quando a gente fala de cortes, quando a gente fala de algum tipo de restrição. eu já vou começar a pensar em que tipo de compensação eu poderia usar para que eles aceitassem aquela informação que está entrando. Então, assim, eu já começo a ser mais flexível, simplesmente por permitir que novos pontos de vista façam parte do sistema. A parte flexível do sistema, ela consegue compreender o controlador. E essa é a parte que eu acho mais legal de tudo. Porque quando você consegue ver o problema, a questão que você está envolvida, pelo ponto de vista do outro, você consegue se colocar no lugar do outro, você consegue entender, por exemplo, quais são as motivações. Quando você está dentro de uma relação, por exemplo, que o seu parceiro é muito controlador, você não vai ter avanço, não vai ter progresso, se você simplesmente tentar revidar esse controle. Mas se você se colocar no lugar dele e entender o que está motivando esse controle, lembrando que o controlador, ele está tentando se proteger de algum medo ou ele está tentando esconder alguma fragilidade dele. Então, a parte flexível, quando consegue se colocar no lugar da outra pessoa, ela vai entender quais são essas fragilidades. Ela vai entender qual que é a motivação para as atitudes dela. e ela vai poder estimular novas atitudes, novas motivações. E quando você começa a estimular novas motivações, o que vai acontecer? Você começa a controlar a situação. Porque ao invés de você impor, ao invés de você brigar, você simplesmente começa a mostrar outras facetas do problema. E gerar outros estímulos que fazem com que a pessoa comece a ir em uma direção diferente. Isso serve para relações, para empresas, para tudo, gente. Serve para tudo. E outra coisa interessante da parte flexível de um sistema é que você não pede crédito pelas contribuições. Quando você vai lá e faz qualquer coisa que melhora o sistema como um todo, quer dizer, melhora a relação ou melhora a organização da sua casa ou melhora a sua empresa, você não fica esperando que alguém dê crédito para você. Porque você simplesmente foi lá, fez, acrescentou a sua contribuição e fica quietinho no seu lugar. Porque você não precisa de elogio. Ser flexível, de certa forma, é ser muito seguro. Não dá para ser flexível e ser inseguro ao mesmo tempo. É necessário que você tenha uma certa confiança em você mesmo. E a parte flexível é a parte que mais sabe escutar. Ela é humilde, ela é simples. Ela reconhece que não sabe tudo. Ela escuta o que o outro tem a dizer. Não faz julgamento e aprende com o que o outro tem a dizer. Ela sempre tem um anseio, um desejo por aprender mais. Porque ela não quer se tornar uma coisa rígida como o eucalipto. Mas um ser que pode crescer e se dobrar ao vento, como acontece com o bambuzal. Então, eu pensei agora na vara de pescar. Pode colocar o peixe mais pesado que for na ponta e ela não quebra porque ela se dobra. E quando ela se dobra, ela cria a resistência necessária, a força necessária para poder puxar o peixe da água. Um outro exemplo sobre a flexibilidade é o arco e flecha. Ele é frágil, mas ele é forte. Você pode puxar o arco o máximo que for. E quanto mais você puxa, quer dizer, quanto mais você abusa da flexibilidade dele, mais força ele tem para impulsionar a flecha para frente. Se você pegar um estilingue, é a mesma coisa. Quanto mais aquele elástico for capaz de esticar, mais força ele tem para arremessar a pedra para frente. Então, a flexibilidade nos torna muito mais forte. E a parte flexível, isso não são palavras minhas, mas eu incorporei para mim, quem disse sempre isso, é meu amigo Afonso, que ele diz assim, eu não faço questão de estar certo, eu só faço questão de estar em paz. Eu não sei também se essa frase é dele ou se vem de outra pessoa, mas eu estou dando crédito e depois ele pode dar o crédito para quem, de quem ele ouviu. A parte flexível é aquela parte que, ao invés de ficar brigando para ter razão, ela simplesmente trabalha para que não exista conflito. E não existe conflito, não significa que você não vá discutir, não significa que você não vai tentar colocar a sua opinião. Mas se a sua opinião não está sendo ouvida, talvez a outra parte não esteja pronta para saber o que você pensa. Azar é dela, porque se você está pronto para saber o que ela pensa, você aprende com ela e você melhora e você progride. E você vive em paz, que eu acho que é a coisa mais importante da vida. E agora eu quero abrir para vocês debaterem comigo, para vocês questionarem. Então, quem tem uma opinião diferente, pode aparecer aí e falar, sabe? Eu sou bem flexível, viu, gente? Ah, Natália, vamos lá. Oi! Tive que esperar quatro lives para você aparecer, hein? Eu queria só comentar uma coisa aqui. Eu queria saber o que você foi falar com o padre. Ah, não, não posso contar os pecados, não. Que isso, de jeito nenhum. Não, é segredo de confissão, né? Ah, que curioso. Coisas de adolescente. Gente, eu tinha, sei lá, 12 anos. Sei lá, 15, não sei. Eu abri minha vida na live hoje e você fica me guelando confissão. Estou só de olho, viu? Não, não posso, não. Publicamente tem coisas que a gente não fala. Aliás, aquelas coisas eu só falei aquelas vezes e depois nunca mais falei para ele. Continuei fazendo, mas nunca mais falei. Na verdade, algumas coisas que a gente acha que é pecado na adolescência, depois a gente descobre que não é, né? Aí está tudo certo. Então, eu acho que isso foi uma forma muito inteligente que o padre encontrou de dizer isso. Porque assim, imagine a situação dele. Ele dizer para um adolescente, ah, não, isso não é pecado, não. E daí o adolescente perde controle. Porque a gente experimenta muitas coisas na adolescência. Imagine dizer, olha, isso é pecado. Daí o adolescente vira um ser travado, sabe? E ele colocou de uma forma que ele deixou com que eu escolhesse, com que eu percebesse como uma coisa. É possível, né? Exatamente. E daí, isso fez como que a minha admiração por ele crescesse muito. E até hoje eu o admiro muito, apesar de que hoje ele está muito velhinho, já está com Alzheimer. Então, assim, eu encontrei com ele em uma festa que teve da igreja aqui e nem consegui conversar com ele. Fui lá conversar com ele e ele olhou assim, eu não lembro, eu não lembro de nada. Eu não lembro nem o meu nome. Mas eu lembro do seu segredo. Nossa senhora, se ele fala francês. Não, mas eu acho que ele não lembra, não. Na verdade, eu queria comentar também duas coisas, assim, que eu acho interessante a gente falar. Da dor da pessoa que é controladora, né, Cláudia? Nossa. A angústia que ela sente, porque olhando por um outro lado, essa insegurança dela querer manter todo mundo ali ao lado dela é o que você falou que é realmente o medo da perda, né? Mas ela tem muito mais perda do que se ela fosse uma pessoa flexível. Porque aí entra o querer dela, que não é realizado, ela só tem o falso controle. Ela normalmente é uma pessoa totalmente inflexível, então ela vai viver uma vida sem muita emoção. Porque é sempre aquele padrão. Então, o isolamento, porque ela vai ser uma pessoa que ela vai ser total perfeccionista, porque ela não confia em ninguém, a não ser nela mesmo. Então, ela não vai querer essa troca de parcerias, essa troca de relacionamento, porque ninguém é confiável pra ela, né? Exatamente. E tudo tem que ser muito perfeito, porque ela precisa entregar perfeito pra ela cobrar o perfeito, né? Então, ela vai estar sempre fazendo tudo por todo mundo pra manter um falso controle que ela não tem. E eu acho que a angústia é desesperadora de alguém que é controladora. Então, tem um outro lado. Tem um outro lado também que a gente precisa olhar com carinho. E todo mundo é controlador, né? Não, com certeza. Na verdade, são níveis de controle que a gente tem, né? Exatamente, exatamente. É engraçado que eu... Teve um momento da minha vida que eu me queixei com um amigo meu, que eu tava cercado de pessoas controladoras, que eu não suportava mais, que todo mundo queria mandar na minha vida, todo mundo achava que tava certo. E daí ele falou, é porque você é muito controlador. Daí eu pensei assim, eu sou muito controlador. E eu escutei várias vezes ao longo da minha caminhada que eu era muito controlador. E foi difícil entender como exatamente eu era controlador. E eu sei que eu tô sendo controlador agora, porque também eu te interrompei pra contar essa história. Isso é uma forma de ser controlador também. Mas, assim, a gente não se dá conta. E sabe aquele ditado que diz que o defeito que você vê no outro é um espelho do defeito que você tem? Sim. Eu acho que uma das melhores maneiras de você perceber se você tá tendo uma atitude controladora é observar a atitude das pessoas ao seu redor. Que quando você percebe que a pessoa tá tentando mandar na sua vida, é porque de alguma forma você já tentou mandar na vida dela. Quando você percebe que uma pessoa tá tentando invadir o seu espaço, de alguma forma você tomou o espaço dela. Ela tá tentando recuperar o espaço dela que você já... O controle, né? Recuperar o controle dela. É, na verdade eu costumo falar que a gente é... Nós somos espelhos um do outro porque o nosso ego é tão controlador que ele não permite que a gente nos enxergue. Então a gente enxerga no outro o que precisa ser curado. E aí quando a gente debate com alguém controlador, que nos irrita, né? Que fala, nossa, que pessoa controladora. Na verdade é um reflexo nosso. Nós somos controladores, né? Eu gosto de um exercício que é assim, você pegar e falar, olhe para os seus próprios olhos. Já percebeu que é impossível? Não tem como a gente olhar para os nossos próprios olhos a menos que a gente use um espelho. A gente pode ver qualquer parte do corpo. Tirando sobrancelha, orelha, a nuca, tá. A gente pode ver até a ponta da língua. E dali para baixo, tudo. A gente não pode ver os próprios olhos. E nenhum outro, né? Não dá nem para ficar a mesma, né? E você vê o outro. É, exatamente. E é muito louco isso que se você olhar no espelho e falar, ah, eu vejo meus olhos no espelho. E se você aproximar bem do espelho e tentar ver os dois olhos ao mesmo tempo, não tem. Você não consegue. Ou você vê o olho esquerdo ou você vê o olho direito. Então, é bem isso que você falou. O nosso ego não consegue se ver de jeito nenhum. E eu entendo que os olhos são uma das janelas do ego. E ele não consegue se ver. Então, eu preciso ver os olhos dos outros para saber o que eu estou transmitindo para os outros. Sim. E quando você aprende a ver os olhos dos outros, isso para mim é flexibilidade. Porque daí você está usando o ponto de vista do outro para você ser um ser melhor, sabe? É como se você tirasse uma selfie de você através da emoção que o outro tem. Quer dizer, do sentimento que ele tem e transforma em emoção e transfere para você. Então, ele te capta, traduz isso segundo os filtros dele e te enriquece. E aí a gente entra na empatia, né? O olhar através dos olhos do outro. E aí a gente desenvolve um outro recurso nosso, né? É muito bom. Exatamente, exatamente. E sabe que essa coisa do recurso, do olhar, hoje, com todas essas lives acontecendo o tempo todo, você vai perceber que aquelas pessoas que são mais feras, que são mais populares, elas têm uma característica que é elas olham diretamente para a câmera e fixam o olho dela na câmera. Ela não se preocupa com a imagem dela que está aparecendo na tela. Porque quando você olha para a sua imagem, mesmo que seja distante, quem está assistindo tem a impressão que a pessoa está conversando com outra pessoa. Mas quando ele olha exatamente para a câmera, você tem aquela sensação exata de que a pessoa está olhando para os seus olhos. Vou olhar para a câmera agora. É, eu tento fazer esse exercício, ficar olhando para cima. Você está se mexendo, está fazendo uma farra embaixo e eu estou tentando olhar só para o furinho da câmera. De vez em quando eu desvio o olhar, porque como eu disse, eu estou gravando com o computador para transmitir para o YouTube. E quem for assistir no YouTube vai falar, mas ele está falando isso e está olhando para o outro lado. É porque eu estou gravando isso para o Instagram. Então, tem que olhar nas duas câmeras. Eu vou colocar o olho esquerdo na tela e o olho direito na outra. Mas aí eu vou ficar meio estranho, meio vesgo. Nessa quarentena eu tive um insight bem legal, de falar o quanto eu tento manter o controle. Que é a dita da agenda, né? E aquela cobrança com horário. Então, eu sou muito regradinha. Então, eu acordo tal hora, tenho que almoçar tal hora, seis horas eu tenho que jantar. E aí eu estava me cobrando, porque nessa quarentena eu não estava acordando cedo. E aí eu falei, Natália, para! Você não tem que ter essa cobrança com horário. É um movimento que, como eu estou em casa, eu estou podendo sentir esse movimento. Que assim, não tem sábado, domingo, né? Não tem, teoricamente, uma segunda. Me perdi no tempo. Você é segunda, você é terça, você é quarta? Às vezes eu posto foto, cestou. Aí minhas amigas vão lá e falam assim, Natália, é quarta, tá? Ainda é quinta. Então, eu perdi essa noção, que é uma noção de ter o controle mesmo. E eu me cobrei fortemente por conta disso. E eu falei, Natália, você está tentando manter o controle de horas e de dias. E não faz sentido, né? Também é uma forma de você manter o controle, de anotar tudo na agenda e ter que seguir aquela agenda fielmente, né? Então, daqui até aqui, eu vou fazer exercício físico. Aí eu fiz o exercício, tipo, não tem que fazer exercício de manhã. Vou sentir meu corpo. Vou trocar a atividade física para tarde, né? Vou... E também é uma forma de controle, né? Você ter essa... Ser tão regradinha assim, né? Graças a Deus, estou conseguindo. Mas eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele é um momento onde a gente pode experimentar coisas. Pelo fato da gente... Bem, eu acho que a humanidade perdeu o controle de modo geral, né? Quando a gente vê aí a doença espalhando... Sim. E isso é um sinal da falta de controle. Isso é um grande alerta para a gente do quanto nós, seres humanos, não estamos no controle das coisas. Na verdade, a gente nunca esteve, né? Então, assim... Esse é um momento da gente experimentar coisas diferentes do sistema, do modo que a gente estava. Experimentar coisas fora da caixinha. É um momento de ser flexível. Ser flexível, exatamente. Eu, por exemplo, eu sempre gostei de cozinhar, mas eu nunca imaginei que um dia eu ia ter que cozinhar todos os dias. Ah, eu cozinhava de vez em quando, sabe? Um sábado, um domingo, ou raramente durante a semana, sabe? Então, é sempre... Ou eu comia o que sobrou do fim de semana, ou eu pedia pizza. Ou almoçava fora, né? Por causa de trabalhar fora, acabava almoçando fora. Essa situação me obrigou a cozinhar todos os dias. Cozinhar todos os dias me obrigou a ir ao mercado. E o mercado me obrigou a fazer escolhas. Assim, eu não estou no controle. Entendeu? Eu não estou. Porque não era um... Se dependesse de mim, o tempo que eu estou cozinhando era um tempo que eu poderia estar estudando, é um tempo que eu poderia estar atendendo, é um tempo que eu poderia estar produzindo outras coisas. Porque se eu pegar a minha hora de trabalho, eu estou pagando muito bem para a minha cozinheira. Entendeu? Porque aquela hora que eu estou deixando de ganhar dinheiro, eu não vou pagar o mesmo valor para uma cozinheira. Menos que seja a cozinheira. Mas, gente, tem que ser uma cozinheira muito boa. Muito melhor do que eu, inclusive. Porque para pagar o tanto que eu posso ganhar em uma hora de trabalho. Só que, de repente, por que eu tenho que ter isso na ponta do lápis? Por que eu não posso me dar de presente essa hora de cozinhar? Sabe? E, de repente, sentir tanto prazer em comer uma comida que eu fiz. E não é assim porque eu estou com fome. Porque, às vezes, eu acho que está boa mesmo. Sabe? Às vezes. Nem sempre. Mas, quando não está, sabe o que me resta? É a experiência. Falar, nossa, acabei de descobrir que azeite com mel não combina muito bem. Tá? Então, vou tentar alguma coisa diferente. Sabe? Mostarda é melhor. Mostarda é melhor. Aliás, adoro. É meu com mostarda. Então, assim, isso está me dando uma possibilidade de experimentação. Então, entra naquele campo que eu falei da flexibilidade, que é as novas experiências. Então, por exemplo, limpar o quintal, capir o quintal, recolher o cocô do cachorro. Bem, isso eu sempre fiz desde criança. Mas, quando eu fui morar em apartamento, eu falei, agora eu estou livre disso. E agora eu estou de volta nesse universo onde eu tenho cachorro pra cuidar. sabe? Eu tenho um cachorro que sobe em cima do meu sofá. Sabe? E ele está no controle. E sabe por que ele está no controle? Porque ele não está nem aí pra isso. Ele não se preocupa com o que eu estou pensando. E o controlador, ele se preocupa com o que o outro está pensando. Sim, sim. Sabe? Porque ele acha que se eu não puser a ordem na casa, se eu não puser a ordem na empresa, se eu não puser a ordem nos filhos, eles vão achar que eu sou um banana. E ninguém vai fazer isso. E ninguém vai fazer, porque eu sou o melhor, né? É, exatamente. Porque só eu sei fazer o certo. Só eu tenho a resposta pra todas as coisas. E quando você fica nessa de só eu, só eu, só eu, e você deixa essa propotência toda crescer, a chance disso da merda é muito grande. A chance dessa pessoa quebrar em algum momento é muito grande. E como você falou, a dor que o controlador sente, ela é imensa. E a atitude de controle é uma forma de esconder essa fragilidade dele. É uma forma de esconder os medos que ele tem. É uma forma dele pensar que é mais forte. Nossa, vai acabar. Só falta um minuto. Vai. E aí entra a live passada, né? O ser flexível, né? Que foi o tema da live passada, né? O ser flexível, não. Esqueci a palavra da sua live passada. Tosse. Vou ter que resgatar ela aqui. É, perdido. O vulnerável. O ser vulnerável. O ser vulnerável. O ser vulnerável, o vulnerável, o vulnerável. Permitir ser vulnerável, né? Mas então tá bom. Então. Beijo. Obrigado por você estar participando. Adeus. Obrigado a todos que estão participando aí. Despedida rápida, porque vai cair a ligação. Gente, obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado por quem acompanhou o tempo todo. Encontro vocês na próxima live. Semana que vem eu solto um tema pra vocês me ajudarem a escolher. Mandem perguntas. Deixem curtir pra quem estiver assistindo no YouTube. E vejo vocês no próximo vídeo. Beijo no coração de todos.